Mas só porque eu sou ladrão, elas dão condição Vai se arrastar, vai se enrolar Porque o bonde é pesadão e eu tô a milhão Elas não vão aguentar Quero ver se tem disposição, só nos irmão De peça na mão Então vai novinha, rebola o bundão Desce o bucetão, esprega no pentão Então vai novinha, rebola o bundão Desce o bucetão, esprega no pentão Então vai novinha, rebola o bundão Desce o bucetão, esprega no pentão Então quero ver se tem disposição, só nos irmão De peça na mão Então vai no avião, rebola o bundão Desce o bucetão, esfrega no pentão Então vai no avião, rebola o bundão Desce o bucetão, esfrega no pentão Mas só porque eu sou ladrão Elas dão condição Vai se arrastar, vai se rolar Porque o bonde é pesadão E eu tô a milhão, elas não vão aguentar Quero ver se tem disposição, só os irmãos De peça na mão Então vai no avião, rebola o bundão Desce o bucetão, esfrega no pentão Então vai no avião, rebola o bundão Desce o bucetão, esfrega no pentão Então vai no avião, rebola o bundão Desce o bucetão, esfrega no pentão Então quero ver se tem disposição, só os irmãos De peça na mão Então vai no avião, rebola o bundão Desce o bucetão, esfrega no pentão Então vai no avião, rebola o bundão Desce o bucetão, esfrega no pentão Eu não vou, rebola o bundão Eu não vou, abreola o bundão, esfrega no pentão Desce o bucetão, esfrega no pano Elas dorthe, Need o barrigas é ambulância O никогда de desafziestado éлектradiu E o servidão, me refudim Tá, я orrecita no pentão Tá, já declarada no ano Re protectorLETA, você não teixi Obrigado.